O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá com medo? Ih, acabou a bateria! Carriou! Acabou a bateria! Acabou a bateria! Sai logo! AAnda AAnda O que é que está acontecendo? AAnda 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 Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.